Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui na parte da neve, né? A gente conclui o vídeo anterior. É, você serve viva a palavra certa não. Bem, vamos lá. Eu não estou conseguindo enxergar nada não, só estou andando. Eu vou seguir isso aqui no chão, quer dizer, já acabou. Opa! Eita, me acertou. Morreu ai meu amigo? Tem alguma coisa no chão aqui, vamos ver se tem algum item. Não. Não. Não, não. Não, não. Elias, se você me ouvir, ativar seu becon de emergência. Não, não, não. Não, não, não. Justiça, irmão. Eu estou chegando. O becon. Ele caído ali, será? Vou pegar. Isso aqui não vai dar bom não, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele... É ele mesmo. Não está respirando, está quebrado o visor dele. Visor não, não é a proteção, sei lá. Não está tão longe, vamos! Não, não, não! Temos que continuar. Temos que continuar, vamos! Não, não, não. Obrigado. É por você. Olha, Al. Olha o que deu, Doc. Olha o que deu, Doc. Eu vou te ver no outro lado, amigo. Eu disse que ele não confia em você. Como você encontrou nós? É uma emergência, Beacon. Você é feliz, eu sou o que pegou ele. Não, você é muito tarde. Não é para o que eu preciso. Eu não me lembro, Chiron, como é o trás da mão dele. O que você está fazendo? Ei! Agora eu também. Sem compaixão nenhuma, hein? Ei, espere! 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 Onde você acha que você está indo? Eu sou um piloto, você me precisa! Fingere lá. Você é melhor começar a andar. Nossa! Vou te encontrar de novo, vou te dar uma surra. Vou te encontrar um fuzil. Que fuzil. Eu não tenho uma surra. Não tenho um fuzil. Eu tenho uma surra. Eu tenho que chegar no fim, vc. Tem que chegar nisso, Edir. Achei que ia precisar de fuzil, só me falta essa para curar fuzil na neve. Olha a marca no chão, que doido, bem feito. Tem uma máquina ali para poder, vamos ver o que tem por aqui, para poder melhorar, só que eu não peguei nada no caminho, acho que tem poucas unidades aqui para poder. Eu acho que vou fazer isso aqui, oitocentos e sete, oitocentos, vou ativar ele aqui. Oitocentos e sete, o que eu vou fazer com o sete? Oitocentos e sete, oitocentos e sete, oitocentos. Entendi. Bora Essa arma deve ser forte Vai aqui Nossa, é muito bom Esses carinhas vão levantar Vou quebrar todos agora Não sei se isso é só cenário Pena que eles não trocam itens Vai nada aqui no homem Não Tô falando Ó Vou quebrar todos Não sei se eu tô fazendo papel de bobo não, mas Aí ó, falei Essa arma é muito forte Caraca, esse bicho tá mais forte Só tinha um negócio pra poder colocar eles aqui Vacilo Peguei A arma é forte Tem como melhorar ela ainda Cadê? Esse inimigo que tá mais forte aqui Tá? Perdi o item Tá bom Quer queira... Acabar com a cabeça É isso que eu vejo aqui Vamos lá. O caixão está quase caindo. Continua, meu filho. Também tinha um trator aqui em cima, como que esse negócio não cai? Que bicho é esse? Eita! Esse é o da neve. Fala amigo! Tá bonito não, né? Boneco. Meu personagem é mais bonito falar, né? Aqui parece que tá lotado de inimigo. Não é à toa que tem esse negócio de explodir no chão. Quer ver que vai tá? Escuta só. Ei! Ei! Você está lá! Ei, veja se você puder encontrar algo para procurar essa porta. Esses túneis de acesso levam para a garota de Snowcat. Eu posso nos encontrar dentro. Que porta é essa? Não, essa tá travada. Ah que ótimo! Legal. Pra onde que tá vindo? Vamos lá. Tem mais, né? Claro. Eita, fui eu que perdi vida. Calma, 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 calma. Não tem nada pra recuperar. Eita, agora eu tô ferrado. Ferrado é legal. Eu só uma. Vou tomar só uma. Ó. Corri. Corri. Você tem que dropar. É vida pra mim agora. Listo. Melhorou um tico. Eita, dois. Eita, dois. Vai, vai. Tem mais um que eu tô ouvindo. Eu, né? Vou jogar pra vida. Parou. Como? Como? E aí precisamos de usar urgentemente a ver aqui tem mais nada para mim né só falta ter mais inimigo aqui fora é só falar cadê 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 o negócio sumiu e aí e aí e aí eu acho que eu tenho que ir naquela porta né levar esse aqui comigo eu vou sair dessa não sair dessa tem que ir para outro e aí 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 não tá nada bonito eu vou pelo menos eu saí da neve é isso aí pessoal esse vídeo fica por aqui a gente vê o que vai ter nesses túneis aqui no próximo vídeo gente beleza obrigado por acompanhar obrigado por assistir se você gostou deixa seu like se você gostou ainda mais se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos beleza valeu falou a gente 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 a gente